HB20 na sua versão Comfort com um motor turbo, denominado TGDI do ano de 2024, no caso modelo 24, porque essa unidade específica ela é 23-24. Pense num carro show, num carro sensacional. Eu vou mostrar essa unidade aqui em detalhes no vídeo de hoje pra vocês, tá? Porque o HB20 é uma opção de carro compacto, né, da categoria aí, mas bacana. Porque a gente vai ter o quê? Vai ter o Onix, vai ter o Polo e o HB20. O HB20, ele na minha opinião, é assim, é uma das melhores opções que tem, tá? Porque ele não bate acabamento, mano atenção dele, é fácil, é barata, Hyundai tem em todo canto e o valor de mercado dele é muito bom também, tá? Essa versão em específico, aproveitar que a gente tá aqui na Smurf, Hyundai, fica aqui na Asa 916 Norte, na Asa Norte, se você quiser adquirir essa unidade, tá? Aqui tem HB20 todo o sabor que vocês puderem imaginar. Desde o Limited, que aliás, o Limited é uma coisa bem bacana, que vocês olharem aqui, ó. Ele vai ter também o banco de tecido. Eu vou fazer umas comparaçõezinhas, tá? Se você tá vendo aqui, pra comprar um HB20, primeiramente eu gostaria de falar que vale super a pena, tá? Mas aproveitar que a gente tem várias versões aqui, desde o top de linha, que tá ali fora, até aqui as versões básicas e intermediárias do HB20. Vou mostrar um pouquinho aqui do Limited, tá? Que ele tá, assim, teoricamente acima. Então até que a gente vê com o acabamento aqui nas portas dele é acolchoado. Coisa que aqui no Comfort não vai ser. Ó, o acabamento aqui ele imita, é como se fosse um couro costurado, mas ele não é couro costurado, é tudo no plásticozão duro. Aqui a gente já vê que é como se fosse um couro mesmo. Mas pra ele ser manual, ó como é que é a manoplinha dele. E uma coisa muito bacana é que ele, por ser 1.0 aspirado, ele vai ter essa manopla aqui diferente e o câmbio dele vai ser de 5 marchas. Agora, por exemplo, se a gente olhar nesse Comfort aqui, que é 1.0, mas ele já é turbão, ele vai ter o câmbio diferenciado. Olha aí, ele vai ter as 6 marchas, a manopla é diferente, né? E por ser o Comfort, ele vai ter esse acabamento aqui no plástico duro. Aliás, essa unidade aqui, ela é 23, né? Bem bacana. Aliás, que colinda, né? Fala sério. Se eu fosse ter um HB20, eu acho que eu teria o top de linha ou nessa cor ou no azul que tá ali fora. Já já eu mostrei ele pra vocês, beleza? Mas enfim, esse aqui é um produto muito bacana porque é um motor TGDI, é um motor turbo, ele é 1.0 turbo com câmbio manual. Então é uma das configurações de HB20 mais interessantes que tem, assim, na minha opinião. Voltando aqui pra essa unidade, se você quiser adquirir ela, aqui a gente tem questão de valor, de preço, né? Uma coisa que é muito legal, ele, por ser o TGDI, ele vai ser 120 cavalos. Tanto a custa da gasolina e o torque mínimo vai mudar. Vai ser 17,5 quilômetros somente de torque. Aliás, já vou falar um pouquinho mais de motor com o consumo. Essa unidade está saindo por 105.540. Hoje é dia 20 de setembro de 2023. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter passado um mês, um ano, dois anos, dez anos, enfim, né? Então o valor pode ter mudado, obviamente. Ele pode estar mais barato ou mais caro, a gente não sabe o que pode acontecer com o Brasilzão aí. Então, o certo mesmo é vocês virem aqui na Esmaf. Dependendo da região de vocês, pode ser que não tenha Esmaf, mas vai na Hyundai de sua cidade. Ou então, vem aqui na Esmaf. Como disse pra vocês, estamos aqui na Asa Norte, na 916 Norte. Do lado do atacadão, olha aí. Do lado não, né? Ele está lá pra frente. Mas vale a pena conferir, tá? Vem aqui presencialmente, ou então o número pra contato vai estar aí na descrição pra você adquirir sua máquina. Vou falar mais um pouco de motor, que você abre o capuzão por essa alabanca aqui. Esse aqui é o Turbão GDI, mais conhecido como TGDI da fera, né? É 1.0 turbo, sim, são 3 cilindros, mas com a sobrealimentação, né? O Turbão. 0 a 100, dessa máquina vai ser na faixa dos 10 segundos, com uma velocidade máxima, segundo a Hyundai, em 190 km por hora. E uma coisa bem bacana, já que temos o aspiradão aqui do lado, a diferença, né? De motor é 300 também, só que ele não vai ter turbo e vai ser um bocão diferente. Aí, que bacana. Mas, enfim, consumo, segundo e metro, no álcool na cidade vai ser na faixa de 18,3 km por litro, na estrada, 9,9 km por litro. Tudo isso no álcool, tá? Então, na gasolina, na cidade vai fazer 11,7 km por litro, na estrada, passa 21,14 km por litro. Que bem, e o consumo vai ficar mais ou menos nessa faixa aí, tá? Eu já vi até fazer mais. Mas, assim, no geral, é um carro bem potente, são 120 cavalos, ele é flex, beleza? Então, são 120 cavalos, tanto álcool, tanto na gasolina, com 17,7 kg, força metotorque, em ambos os combustíveis. Com 0 a 110 segundos, anda muito bem. Se você for pegar o manual, com o ponto zero turbo, ele vai andar até um pouquinho mais, porque ele vem acoplado no câmbio automático com o sensor de toque 6 velocidades, né? Aí o manual, ele vai acabar andando um pouquinho mais, mas, nesse caso aqui, cara, já é um desempenho muito, muito bacana. Vocês terem noção, o aspiradinho, nesse aí, ele vai fazer um 0 a 100 na faixa dos 14 segundos, a Hyundai pode até falar que faz um pouquinho menos, mas, eu já medi, faz ele na faixa dos 14 segundos, mas, depois de embalado, ele vai muito bem, tá? É um desempenho aí bacana, mas, quando você pega esse ponto zero turbo aqui, hum, aqui anda, beleza? Mantenção dele, não é cara, entendeu? É um carro assim, é claro que por ele ser turbo, você vai ter que ter um cuidado maior do que do aspirado, mas, é muito bacana, tá? É muito, muito bacana mesmo. Mantenção dele, não vai ser cara, tem peça em todo canto, tem Hyundai pra todo canto, então, assim, no geral, é um motor bem confiado. Vamos ter varetinha, pra segurar o capô, e não vamos ter, é, manta acústica, aqui dentro, o som do motor não passar pra entrar pra cabine, mas também, não passa tanto, e o barulho do motor dele, eu acho muito bacana, tá? Ele tem um barulho bem diferenciado, pra um ponto zero, eu acho bem bonito. Falar um pouquinho de estética, aqui na frente, é, a gente, como vocês podem ver, o farol dele, não vai ter projetor, vai ser halógeno, né? Vai ser um farolzão comum. no caso do top de linha, ele já vai ter um projetor, tá? Então, já é um farolzão aí, bem bacana, já vai ter o DRL, nesse caso aqui, infelizmente, a gente não vai ter a luz de posição, né? Mas, enfim, ou a luz de rodagem de urna. Bem, vamos ter a setinha aqui embaixo, nesse para-choque, bem bonitão, bem acressivo, né? A gente já vê aqui, um black piano, na minha opinião, é muito bonito, tanto nessa parte, tanto nessa parte, e o logo da Hyundai, que é essencialmente, que imita como se fosse um vidro, mas não é, tá? Aqui nas rodas, né? Ele tem esse detalhe, que é exclusivo, dos TGDI, essa roda, Esse aro, parte muito, muito bonito mesmo, pensa numa roda bonita. A medida do pneu, vai ser um 9555, 16. E uma coisa de muito bom gosto, da dona Hyundai, é que ele já vem nos Michelin, olha aí que bacana. Um carro assim, de entrada, teoricamente básico, já vem no Michelin, é de muito bom gosto. Já aqui atrás, tanto lá na frente, tanto aqui atrás, ele passou por um facelift, mais pra trás, se não me engano, foi em 2022, ou foi em 2023, que ficou bem bonito, na minha opinião. É, assim, ficou totalmente diferenciado, se não me engano, foi em 2023 mesmo, que ele passou por esse facelift. Aqui na traseira, a lanterna ficou, teoricamente, interligada, mas ela não liga de carro pra lá, nesse meio aqui, ele é só com esse detalhezão aqui mesmo, mas ela vai ligar mais nessa região, beleza? A gente não vê LED, nem nada do tipo, mas é uma lanterna traseira, bem bonitona. Aqui, o adereço na versão TGDI, com T vermelho, e o porta-malo, né? A tampa traseira dele, é bem clean, na minha opinião, ela é bem bonitinha. A chave dele, ela é canivete, não é presencial, tá? E, ó, tem como você trancar, trancar ou abrir o porta-malas. Questão de espaço interno do HB20, é o seguinte, o banco tá regulado pra mim dirigir, tá? Eu tenho uma E735, eu regulei ele numa bandeira, que eu fico bem confortável, olha só que bacana, meu joelho do banco da frente, fica um palmo aberto, a única coisa que a gente não vê aqui, é um porta-revistas, alguma coisa assim, nesse banco, mas já nesse, olha só que sensacional, a gente já vê aqui, um porta-revistas de muito bom gosto, tá? O banco vai ser nesse tecido, aliás, é um banco com uma espuma muito boa, muito confortável, tá? Aqui na frente é mais confortável ainda, mas aqui atrás já é bem confortável, fisofixo pra cadeirinha e apoiador de cabeça para todo mundo, olha aí que bacana. Então, assim, questão de segurança e comodidade pra quem vai aqui atrás, no HB20 vai muito bem, beleza? Vamos ter a OCPQP pra basicamente todo mundo, airbag de lateral, a gente vai ter também, questão de acabamento, né? A maçanetinha não vai ser cromadinha, como, por exemplo, na versão que tá aqui do nosso lado e, como eu disse, né? Acabamento não vai ser soft touch como na outra versão. Vidro você tem que apertar e segurar pra subir o outro pra descer, espaço pra quem vai aqui lá na lateral, é assim, é um carro compacto, né? É um hatch compacto, mas ele vai muito bem. Eu fiz uma viagem de quase 600km num Sense manual aspiradão e, bem, o carro desenvolve bem, tá? Deu mais de 140, assim, e ele vai indo com 5 pessoas, devagar, seja o carro tava pesado, desenvolvendo muito bem e pra quem ia aqui atrás foi super bem, beleza? Tá certo que, assim, espaço aqui lateralmente, né? Como eu disse, por ser um carro compacto não vai ser o melhor do mundo, mas na categoria ele tá muito bem servido, beleza? Já deixei ele ligadão aqui porque, rapaz, a gente tá em Brasília e, hum, essa onda de calor, e tá acabando com tudo aqui. Agora, segundo o carro, pelo menos o Creta que eu tava gravando ali, ele tava fazendo 31 graus, mas a térmica tá de 33 lá fora, é uma loucura, viu? Mas, enfim... Questão de volante, ele é bem levinho, né? Tanto é que eu fiquei surpreso quando eu usei o HB20 pela primeira vez porque a direção dele é muito levinha, a suspensão dele é confortável, então, assim, pra usar na cidade é maravilhoso, tá? Tava comparando com, por exemplo, um Onix, mas era da geração passada, não era dessa atual. Nossa, olha, esse aqui é muito mais confortável. Questão de direção. O Onix, acaba que o volante vai ser um pouquinho mais confortável, mas um pouquinho mais leve, mas no conjunto geral da obra o HB20 se sai muito bem. Bem, como vocês podem ver, o volantão dele vai ser multifuncional, a gente não vê aqui um piloto automático, né? Mas, enfim... O volante não vai ser revestido em couro, mas é um revestimento bem bacana, tá? Com uma empunhadura muito boa. Vamos ter aqui o controle de tração e estabilidade, aliás, se você quiser fazer um 0 a 100 bom nele, você tem que desligar. Se você for usar ele no TEC Day, né? E quiser tirar um bom proveito da pista, aperta aqui e desligar ele. Bem bacana, né? Acabamento, seguindo a categoria, é todo um plástico duro. Mas uma coisa que ele não se iguala a outros da categoria é questão de bater acabamento. Uma coisa assim que eu usei, eu aprovo, estrada ruim, o pau que for, ele, questão de acabamento, não bate nada, cara. Eu fiquei surpreso. Ou seja, encaixe, os materiais nele são bons, tá? E bem, aqui a saída de ar dele, que é para você mexer na multimídia. Aliás, a multimídia dele é completona, está com o Dordialto Epoca Play sem fio. Aqui é para a gente controlar, né? O volume da música. Aliás, eu vou ter um teste de som aqui agora para vocês. Então vamos lá para o teste de som do HB20. Lembrando que nenhum HB20 vem com som assinado, mas no top de linha ele vai vir com som diferenciado. Joga o Mourinho, né? O som dele não vai ser aquelas coisas, até porque é um carro básico, né? Na sua versão essencialmente de entrada, mas no geral ele é muito bom, tá? Eu gosto do som do HB20. Comparação com os outros carros da categoria, tipo assim, o Polo, Onix, ele está ali no meio T. Sabe? O do Polo, ele não sei o que a Volkswagen faz, que desde os básicos já é top, mas se você pegar o Ultimate, o som já é sensacional. Melhora muito mais que esse aqui, como eu disse aí no vídeo. Mas aqui embaixo a gente vê os controles do ar ali. E duas saídinhas USB, tá? Sendo ela USB normal e uma USB para carregamento. E uma 2V, rapaz, essa 2V aqui, a bicha é potente, ela não vai quebrar por pouca coisa não, viu? Aqui é um porta-treco, o câmbiozão dele que é automático, conversor de torque, como eu falei para vocês, tá? Se você colocar na ré, não vai dar nada, mas se você colocar aqui no D e para o lado, você consegue controlar ele aqui manualmente. Bem bacana, né? Se você for para o track D, já sabe, já coloca o bichão aqui. E bem, porta-treco, dois porta-copos, nessa versão específica não vai ter apoiado de braço. Como eu falei para vocês, aqui o banco vai ser em tecido e a espuma aqui é muito boa. Aqui os vidros, né? Só o do motorista um toque, quanto para subir, quanto para descer. Vamos ter aqui a maçanetinha que não vai ser cromada, para solzão bem generoso. Vamos ter o retrovisor e o plafozão central do bicho. Olha só que bacana, bem legal, né? Então assim, no conjunto geral da obra, ali ele mostra a autonomia do veículo, tá? Velocímetro, que é a temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui mais embaixo a gente vê o nível do tanque de combustível e o velocímetro indo até os 240 km por hora é muita coisa. Esse bichinho é guiando, beleza? Mas enfim, no geral é um carro muito bacana se você quer usar para a cidade, se você quer viajar, ainda mais esse aqui, o TGDI, ele vai super bem. Eu recomendo, beleza? Se você quiser adquirir essa unidade, como eu disse, eu estou aqui na Smurf. Se você é aqui de Brasília e região, eu aconselho vir aqui, tá? Vem visitar, faz o test drive no HB20, faz o test drive no Creta, que eu testei isso que você vai fazer um excelente negócio, beleza? Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Inscrever no canal e deixar o like me ajuda bastante. Aliás, número para contar se você quiser comprar essa unidade está aqui na descrição. Tem a Smurf, tem o Instagram para o DSGZ aí e ajuda bastante, beleza? Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou!